Malaguenha? Não! Pode ser, é o que? Agora é metamorfose ambulante. Você sabe metamorfose? Você sabe metamorfose? É! Então tá. Ninguém quer saber a música mesmo? Não sei, gente. Nós estamos aqui na fazenda do colégio Nayamad, com toda a minha família e a família do Wagner Fouco. E é um dia maravilhoso, as estrelas estão brilhando mais, porque está todo mundo aqui reunido. É difícil, está todo mundo reunido aqui. Meus ojeiros maravilhosos, minhas filhas. A Adelita não está aqui, mas porque ela está na casa do sogro, da sogra. E então nós vamos cantar a música do Raul Seixas. Quer dizer, nós metamorfose ambulante. Então vamos lá, Paulo? Vamos lá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre o que é o amor Obrigado. A Adelita não lembra sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre o que é o amor Do que ter aquela velha opinião formada sobre o que é o amor Do que ter aquela velha opinião formada sobre o que é oiro do que ter aquela velha opinião formada sobre o que é o que é o bonds Sou tudo do que ter aquela velha, velha, velho caão Sou tudo do que ter aquela velha caão Sou tudo do que ter aquela velha caão Obrigado Beleza! Parabéns! Calma! Bagne Fucro! Paulo Campreira! E o casal, 20! Ah, não! Desculpa, gente! Luciano Fucro! Mas tá na mesma família, né? Cunhado! Vale tudo! Bom, é tudo natural, né? Que é tudo ao vivo, né? Essa mistura, né? De família, Campreg, Fucro, Almeida, Amade. Ah, é! Tudo natural, né? Igualmente a Amor Fosse, muda. Tá na praia, tá na fazenda, conforme eu toque a dança. É isso aí, gente. O que é amor de saúde do Raul, que era assim? Não, é o que é amor. Dança, vai vir aqui. Dá pra baixar o tom, não? Baixa o tom. Tá na fazenda. Ei, Alcafone, vê se te renda Já sabei do teu pano, meu, do imposto de renda Ei, Alcafone, vê se te renda Assim, dessa maneira, nego, carro não aguenta Ei, Município, César, vê se não vai ao cenário Sabem do teu pano para continuar Vem, Lampião, tá no pé de marido Pois eles vão abrir a instruir tua cabeça Ei, Alcafone, vê se te renda Já sabei do teu furo, meu, do imposto de renda Ei, Alcafone, vê se te renda Assim, dessa maneira, nego, carro não aguenta Ei, Município, César, vê se não vai ao cenário Já sabei do teu pano para controlar o estado Vem, Lampião, tá no pé, desapareça Pois eles vão abrir a instruir tua cabeça E aí, Alcafone, vê se te renda Já sabei do teu furo, meu, do imposto de renda Ei, Alcafone, vê se te orienta Já sabei do teu furo, meu, do imposto de renda Já sabei do teu furo, meu, do imposto de renda Já sabei do teu furo, meu, do imposto de renda Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo Conheço a história do princípio ao fim Beleza! Aplauso, gente!